Alô meu povo, sente a pegada do puro amor Eu não vou me apegar mais, já chorei demais por você Você quis a minha vida em paz, eu não quero mais sofrer Bora de acertar Central da sofrência junto com o ponto Breg Esse é meu padrão Sempre te amei, te dei valor, você apenas me usou Eu não sei o que eu fiz pra merecer alguém assim Você saiu, bebeu, curtiu e no fim da noite com alguém saiu Eu não vou me apegar mais, já chorei demais por você Vou seguir a minha vida em paz, eu não quero mais sofrer Eu não vou me apegar mais, já chorei demais por você Vou seguir a minha vida em paz, eu não quero mais sofrer Eu não vou me apegar mais, já chorei demais por você Sempre te amei, te dei valor Você apenas me usou Eu não sei o que eu fiz Pra merecer alguém assim Você saiu, bebeu, curtiu Nem no fim da noite com alguém saiu Eu não vou me apegar mais Já chorei demais por você Vou seguir a minha vida em paz Eu não quero mais sofrer Eu não vou me apegar mais Já chorei demais por você Vou seguir a minha vida em paz Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer É isso aí meu povo, vou passando por amor Só vem Alô meu amigo Pelé, aquele abraço Central da sofrência, ponto do ponto BR Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo, não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um, eu chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim Eu não quero mais sofrer Isso é por amor A pegada mais gostosa do Brasil Eu conheci uma americana lá na vaqueja Ela falava comigo e eu nem entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um, eu chamei pra dançar Ela dizia sim Ela dizia sim Ela dizia sim install a minha cabeça Mas que eu não mais sofrer Essa é a Rata que você nunca mais orar Jogador do Lourinho Cedês Central da Sofrência, Ponto do Ponto do Berregue No meu sertão tem de tudo, de pouco se pode imaginar Tem o sol clareando, lá onde canto o xaviá Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, humildade seu senhor Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, humildade seu senhor No meu sertão chique-chique, é a bandeira do Nordeste Tem porrô, paqueijada, chote baiô de leste ao oeste Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, humildade seu senhor Tem a bondade nos olhos de um homem trabalhador Que usa chapéu de palha, humildade seu senhor Mas apaga a lamparina desse lampião Lampião de bicolino, ninguém colhe não Já pensou no ribulesque, se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Mas apaga a lamparina desse lampião Lampião de bicolino, ninguém colhe não Já pensou no ribulesque, se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Tiago Lima é a fera da guitarra O meu sertão tem de tudo De pouco se pode imaginar Tem o sol quareando Lá onde canto o xabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Lá onde canto o xabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Lá onde canto o xabiá No meu sertão chique-chique É a bandeira do Nordeste Tem porrova queijada Choque baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Lá onde canto o xabiá Tem a bondade nos olhos Se um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Milidade se ensinou Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de bigolino A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de bigolino, ninguém pode não Já pensou no rio polisco, se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar A noite promete, eu tô no clima Hoje pego fogo e nem gasolina Eu virei a chave, te deletei Na minha vida nova, eu vou dar o play Perde mais quem não me tem Tu não cuidou e me perdeu Superei e fiquei bem Sem você meu coração tá zen Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou é pro rolê que hoje a noite tem Vou dançar cola de um que hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem A noite promete, eu tô no clima Hoje pego fogo e nem gasolina Eu virei a chave, te deletei Na minha vida nova, eu vou dar o play Perde mais quem não me tem É demais quem não me tem É demais quem não me tem Tu não cuidou e me perdeu Superei e fiquei bem Sem você meu coração tá zen Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou é pro rolê que hoje a noite tem Vou dançar cola de um que hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou é pro rolê que hoje a noite tem Vou dançar cola de um que hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem Isso é puro amor A pegada mais gostosa do planeta mochada Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado nesse amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a figuete Aô, forró pesado Forró tudo com o curador Ela me conquistou Com hashtag paizinho Eu todo me entreguei Eu tava muito afim Larguei a minha amada A dona do meu lar Amor de rapariga É pra um cabra se lascar Foi um tapa da cara Ver ela beijando a boca de outro cara Foi um tapa da cara Rapariga não ama Rapariga maltrata Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado nesse amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a figuete Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado nesse amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Me enganei com a figuete Ela me conquistou Com hashtag paizinho Eu todo me entreguei Eu tava muito afim Larguei a minha amada Logo eu, logo eu Que não sou muito chegado nesse amor de internet Logo eu, logo eu Que sou tão experiente Nem me enganei com a figuete Ô, mas a gente se engana, viu? Amor de rapariga É só pro cabra se lascar mesmo Então dê valor A quem te ama de verdade, beleza? Beleza! 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 Aô, Fortêncio! Corriu tá na área, viu? Se derrubar em pênalti Bora, pausa! Posa! Beleza! Hoje eu vou cair na ganda E eu nem volto pra casa Antes do amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Hoje eu vou cair na ganda E eu nem volto pra casa Antes do amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora suar Bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora suar Bora beber E eu tenho certeza Tu não vai se arrepender Bora, bora, bora suar Bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora fumar Bora beber Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tu não vai se arrepender Isso é por amor A pegada mais gostosa do Brasil Olha, bora, bora suar Olha que hoje eu vou cair na ganda E eu nem volto pra casa Antes do amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Hoje eu vou cair na ganda E eu nem volto pra casa Antes do amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira Pra cair na bagaceira Pra buscar você Bora suar Bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora suar Bora beber Eu tenho certeza Tu não vai se arrepender Bora, bora, bora suar Bora beber Manda localização que eu vou buscar você Bora suar Bora beber Eu tenho certeza Tu não vai se arrepender Ei, 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 ei Eu tenho um segredo, menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente estava em meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras tão boas Que eu falei pra alguém Que tanto, tanto eu não me beijou como um ou ninguém Que furtou todos os meus braços Que mudou os meus planos e nossos segredos Confidenciamos sem hesitar Eu tenho um segredo, menina cá dentro do peito Que a noite passada quase que sem jeito Pela madrugada ia revelar Foi quando o amor diferente estava em meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras tão boas Que um dia eu falei pra alguém Que tanto, tanto eu não me beijou como um ou ninguém Que furtou todos os meus braços Mudou os meus planos e nós sem vez confidenciamos Sem hesitar Lá, 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 Aô, Pinceiro Mundo Tremes 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 Meu amigo eu vou lhe contar, ontem ela botou pra gerar A novinha me pegou, ela me deu um show de amor A Tunei começou no carro, chegando em casa ela me arrastou pro quarto Respeita a pressão, novinha tu lascou meu coração Quero de novo mozão, ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê, mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê, mas em quatro paredes ela bota pra tremer Chama no piseiro, vai! Meu amigo eu vou lhe contar, ontem ela botou pra gerar A novinha me pegou, ela me deu um show de amor A Tunei começou no carro, chegando em casa ela me arrastou pro quarto Respeita a pressão, novinha tu lascou meu coração Quero de novo mozão, ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê, mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê, mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê, mas em quatro paredes ela bota pra tremer Ô Simota, novinha não é nada essa, viu? Ê, piseiro bom, é do fulamão A pegada é essa, papai Olha, chegou o fim de semana, já tá tudo preparado Piseiro e paredão pra ninguém ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Isso aqui promete, nós vamos cabarezar As meninas tudo loucas com o uísque e Red Bull Piseiro tocando o alto e elas mexendo o pumbum Que a parra que comece, vamos dançar rodando Piseiro do gordinho, elas descem rebolando She donna be around I'll be with you for this beautiful I'll be with you for this beautiful Baby, I really I'll hold you with me forward I'll be with you for this beautiful I'll be with you for this delicate I'll be with you Baby, I really É pra tocar no paredão Olha, chegou fim de semana, já tá tudo preparado Piseira e paredão, pra ninguém ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Isso aqui promédio, nós vamos cabarezar As mina tudo louca com whisky, Red Bull Piseira tocando o áudio, elas mexendo o bumbum Que a farra que comece, vamos dançar rodando Piseira do gordinho, elas descem, rebolando Piseira e paredão, a memoria tá respirando A memoria tá respirando, a memoria tá respirando A memoria tá respirando, a memoria tá respirando A memoria tá respirando, a memoria tá respirando É o piseiro mais gostoso do planeta, viu? Piseiro do Puro Amor Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Me dá uma chance, quero ficar com você Faz um tempo que eu tô aqui olhando Tudo e vestidinho, rebolando O povo bebendo e o piseiro tocando Deixa eu beijar a sua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Faça amor sem sem acondicionado Vou te pegar de frente, de quarto e de lado Mora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Faça amor sem sem acondicionado Vou te pegar de frente, de quarto e de lado Piseiro do Puro Amor Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Me dá uma chance, quero ficar com você Faz um tempo que eu tô aqui olhando Tudo e vestidinho, rebolando O povo bebendo e o piseiro tocando Deixa eu beijar a sua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Faça amor sem sem acondicionado Vou te pegar de frente, de quarto e de lado Mora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Faça amor sem sem acondicionado Vou te pegar de frente, de quarto e de lado Mora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Faça amor sem sem acondicionado Vou te pegar de frente, de quadro e de lado Nelly Oliver chegou, o gordinho por amor O gordinho mais simpático do Brasil, tá na área É de tarágua na boca, quando eu olho pra você É de tarágua na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer É de tarágua na boca, quando eu olho pra você É de tarágua na boca, quando eu olho pra você Tem dó de mim, não faz assim, que dói demais Você comigo é muito bom, o teu amor é sempre mel Sou estrela, precisando do teu céu Vem pros meus braços ser feliz, vem pro meu colo chamegar Me dá um beijo, meu desejo é te amar É de tarágua na boca, quando eu olho pra você É de tarágua na boca, quando eu olho pra você O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Tô atrás de você pra ver qual é Pegar na sua mão uma ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Tô atrás de você pra ver qual é Beja na sua mão numa ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Se é de fogo, arde, queima o coração Sobe feito um balão, faz a gente viajar Parece fela em noite de São João Feito chama de fogueira, fico doido de tesão Eu quero ver o pega-pega no salão É forró, a noite inteira é noite de São João Eu quero ver o pega-pega no salão É forró, a noite inteira é noite de São João Eita! E viva a São João, moçada! No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, chão e pó Se amou como estrelas, no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, chão e pó Se amou como estrelas, no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Ting-ling-ling, bate o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Ting-ling-ling, bate a saudade verdadeira Calor que vai ao céu em um balão Voa meu balão Na solidão deste luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega meu fogo pra curtir com o cura-mogo Chega meu fogo pra curtir com o cura-mogo Eita! Olha a cobra, olha a cobra, viu? Olha a chuva! Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote a tira de granadeira E a moçada no terreiro Corta-fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote a tira de granadeira E a moçada no terreiro Corta-fogo sem fuzil A menina dá a brincar até né Mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra ser de com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote a tira de granadeira E a moçada no terreiro Corta-fogo sem fuzil Eu esse ano vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote a tira de granadeira Ver a moçada no terreiro Corta-fogo sem fuzil É a do Lima É a fera da guitarra moçada Olha o Maí Esse é o bonde mais gostoso do Brasil O bonde do Curador Ô bebê, tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aê Eu tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor Ô bebê, tô doidinho pra te ver Ô bebê, tô doidinho pra te ver Ô bebê, tô doidinho pra te ver Dá com raivinha, tá com raivinha, mas perdoa eu aê Eu tô te ligando e você não quer me atender Ai que saudade, saudade de você Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai bebê, o meu coraçãozinho só quer você Ai amor Pega eu de novo, por favor Ai bebê, o meu coraçãozinho só quer você Só quer você É a pegada do Daniel Oliver O dormido, por amor Eita, corrozão Isso é puro amor A mais eclética do Brasil E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade Eu morro de vontade de fazer amor Você tá gostando da nada, tá? Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou E a deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Coladim, coladim, coladim Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladim Coladim, coladim, coladim Esse é o rote do por amor Pra você se apaixonar E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo Me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladim Coladim, coladim, coladim Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladim Coladim, coladim, coladim Coladim, coladim, coladim Coladim, coladim, coladim Eita! Eita! Esse é o bonde O bonde do por amor Tenho liberta na área Sem derrubar é pena de moçada Bora dançar forró E cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar Dessa paixão O seu jeito me fascina Eu me pego quase louco Só você pra me livrar Da solidão A lembrança do teu beijo O perfume do teu corpo A essência, a razão Do meu viver Sinto falta do meu riso Meu abraço, meu abrigo Tô morrendo de saudade de você Vem assim Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando dentro em minha cama Só falta você Só falta você Eu te amo demais 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 Deus te amo Juntos nessa noite Eu quero te dar o meu amor Em toda a minha vida Sim, eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo por amor Ah, eu te amo O meu sangue ferve por você Ah, eu te amo, meu amor 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 Passei na casa dela, ela subiu na minha vis Ah, eu te amo, meu amor Com o boy da Rai Luz Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Ah, eu te amo, meu amor Passei na casa dela, ela subiu na minha vis Tava tão feliz Tava tão feliz Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ah, eu te amo, meu amor Com o boy da Rai Luz Com o boy da Rai Luz Com o boy da Rai Luz A gata se mandou Do eu aqui no peito O ronco do motor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto